E sobre o Spook, mano, ah mano, tem que desapegar dessa parada, se é uma parada que ele acredita, que ele tem a fé dele lá, é isso, segue, eu tava desse lado aqui, eu tava muito fechado, pra ser bem sincero, pras paradas, porque eu sou um cara que acredito muito no plano espiritual, tá ligado? Acredito muito, tanto é que eu tenho muito medo, se eu não acreditasse, caguei, se vai fazer, se não vai fazer, mas eu acredito, tá ligado? Mano, então eu tava desse lado aqui, eu não senti nada, só que aí você pode até falar melhor, porque você tava aí do lado do ninja, e você também sentiu algumas coisas, mas eu, ó, antes já adiantando, eu sinto que, por exemplo, se a pessoa tá mais suscetível, tá mais entrega, assim, vamos lá, é isso, eu acho que é muito mais fácil, aconteceu alguma coisa comigo, tanto é que comigo eu não senti nada de nada, muito porque eu tava tenso e tava bloqueado, tá ligado? Tipo, mano, eu, eu, tipo assim, eu acredito pra caralho, respeito o trabalho dele, o que eu falo da galera é respeitar, tá ligado? Tipo, na hora da live, quando ele começou aqueles bagulhos, eu senti do meu lado direito um arrepio, um, tipo, sabe aquele, sabe quando você sente um calafrio? Eu tava sentindo isso, eu tava sentindo isso, e aí eu, eu fiquei estranho, senti a minha pressão baixar, um calafrio, coceira no meu lado direito, e tipo, mano, eu sou foda-se, eu nunca ia inventar uma merda dessa pra, ai, meu Deus, ai, eu tô com coceirinha. Não, a minha, a minha, a minha atitude sempre seria, tipo, mano, eu não tô sentindo nada, tanto que lá quando eu fiquei em pé, eu falei, não, mano, eu não tô sentindo nada, não vou forçar, não vou criar o meme. Doutor estranho. É, o doutor estranho, eu fiquei assim na parede, falei, não, eu não tô sentindo nada, eu não ia inventar algo, eu senti algo que eu não tô sentindo. Aqui, quando eu tava sentado aqui, mano, meu braço começou a coçar, tem cena, eu fui passando meu braço assim, uma coça na costela, e aí o cara que tava aqui em pé, o Nino, eu falei, mano, calma, eu tô sentindo alguma coisa aqui. Mano, Ibrahimovic. O Ibrahimovic, e o Ninja deitou aqui assim, só que vocês não tavam vendo, enquanto ele tava assim, ó. Cabeça baixa? Cabeça baixa, eu tava olhando assim, eu fiquei olhando, estranhando, mano, mas o olho dele tava assim, um... Um milhão? Tava, 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 tava assim, ó, rodando assim, aí eu falei, mano, aí eu olhei pra produção. Caralho, queria muito ter visto, mano. Viado, fiquei com medo, eu olhei pra produção, falei, mano, o olho dele tá rodando. Aí o Nino pegou assim em mim e falou assim, mano, ele tá, tá, tá sei lá o quê. Ah, eu lembro que ele falou, ele tá, incorporou. É, tá incorporado. Bagulho assim, acho que ele foi isso. Aí eu fiquei olhando, falei, meu Deus, que porra estranha, viado, porque tipo, o olho dele tava assim, ó, piscando muito rápido e assim, ó. Aí eu falei, aí a galera, o ator, meu, o cara é ator. Eu falei, mano, ele tá atuando, ele tava aqui debaixo da mesa. Como que o moleque vai atuar? Ninguém tá olhando pra cara dele. Eu tive que abaixar pra olhar o olho dele assim, ó. E aí eu tava sentindo uma parada estranha, tá ligado? Tava, não tava, tinha alguma merda. E o Ninja, rolou aquela cena, muita gente desacreditou, muita gente acreditou. O, o, o... E, mano... A parada não é, não é pra vocês brigarem, né? Pra vocês, ah, eu não acredito. Assiste. Foda-se, assiste, porra. Não se lembra do programa do Ratinho, que tinha o Chupa Cabra. Porra, assiste aquelas merda. Eu ficava em choque. É, eu assisti aquelas merda e me divertia. A diferença daqui é que a galera pode ir lá ficar enchendo o saco. Na TV, você não mandava mensagem pra TV. Ah, eu não acredito nisso, meu. Vai se fuder. Não, não, não.